A gente acordou bem cedão, hoje é um dia muito importante Como é que eu falo? Eu me inscrevi pra um programa de patrocínio Pra essa marca de energéticos que se chama Bang Energy Drink E acabou que eu passei, velho, de fase Tinha mais ou menos, tipo, 10 mil pessoas E passou 100 pessoas, velho Tipo, eu e mais 99, pra próxima fase Então, é... Praticamente eles estão selecionando alguém pra correr pra eles E fazer um comercial da marca Então, é... O Alan Tá atrás da câmera, vocês não vão ver Mas é... Ele tá me ajudando a gravar hoje A gente vai gravar um dia a dia Um dia a dia A gente vai gravar um dia inteiro na minha vida E vamos ver Tomara que dê certo Hoje o tempo tá mó feio Mas vamos mesmo assim Olha esse cachorro, ele vai dormindo Vamos lá Vamos lá Se não for melhor, por favor Vamos lá. E aí, que me perdoe, mas você vai lavar elas amanhã só. Mano, olha essa foto que o moleque tirou. Meu patado. É ele mesmo. Bora doido. Terminando a noite aqui, terminar de gravar para a empresa de energético. Vamos ver o que dá. Bebam água. Mano, esse daqui é bom demais. Mano, uma coisa muito importante que eu esqueci de falar nos outros vlogs é que eu sou viciado em T1 and a Halfman. Todo dia antes de dormir, vai pelo menos uns dois episódios. Então, toda noite assim. Mano, a gente acabou de chegar na pista. Daí se liga o estado das pessoas. E a gente está indo no BJ's. Eles me trouxeram no BJ's. É um restaurante muito, tipo, chique. Mano, o que eu estou fazendo aqui? Mano, o que eu estou fazendo aqui? Aí se eu for um restaurante, pode ir lá. Mano, o que eu estou fazendo aqui? Mas aí eu vou fazer um restaurante. Disculpa. Primeiro, domingo, sete horas da noite e meu treinador quer me matar. Primeiro que, mano, meu tenis estava tudo molhado porque a gente chegou da pista, daí eu lavei... Aí eu lavei a moto com meu tênis, né? E olha o tênis que eu tô Tipo, é o tênis dele Meu pé tá aqui, assim Mas, fazer o que? Bora! Morrendo, filho É muito conversado, gente Não, fala que a gente já fez 10 minutos De escadas Não, mas, mano, morrendo, né? Tem uns 600... Tem uns 600 degraus, eu acho Foi da porra Mas a gente começa um Hoje a gente começa a fazer um treino Que o Vilma, o Vilma é Maxi School Passou pra gente Vamos ver o que dá Fazer tudo possível Pra melhorar os resultados Mas, primeiro Pegar as contas pra pagar Merda! Muito obrigado por avisar Nossa Senhora Nossa Senhora Tá com pouca conta pra pagar Tá com pouca conta pra pagar Ah, eu vou demselho E aí Eu toco E aí O que é isso? O que é isso? Acabei de terminar aqui o treino do Vilma, foi a primeira vez que eu fiz hoje e cansado pra caramba, mas dá pra você sentir realmente o que ele quer te passar. Praticamente um cardio forçado, você simula uma situação de corrida e cara, se você quer melhorar seu condicionamento físico, vou deixar o Insta dele, Vilma é Max School, o Insta tá aqui embaixo. Sabe aqueles dias que não dá tempo pra nada? Esse foi meu dia hoje. Cheguei em casa praticamente 8 e meia da noite e preciso, quer dizer, precisava ainda ir no... fazer compras. Então a solução que eu achei foi, tô indo correndo até o Publix, que é aqui perto de casa, mais ou menos umas 2 milhas, mais ou menos 8 e 45 da noite e mais ou menos uns 2, 3 graus Celsius. Esse aqui é o Lau, meu irmão que tá trabalhando aqui, se você levar um só custa 1,30, daí se você levar dois custa 3 dólares. Bom trabalho lá. Bom trabalho lá. Bom trabalho lá. Bom trabalho lá. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 4 horas da manhã A CIDADE NO BRASIL 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 Esse lugar aqui é o mais importante De tudo O pão dos deuses Mergulhou? Vai mandar Vai mandar Mergulhou Descansando entre um beatstop e outro Corrindo demais, tá louco? Descansando entre um beatstop e outro